Fala, amores da minha vida, razões do meu viver, o meu maior orgulho Queria agradecer, vossas senhorias, pelo apoio com os gosteis nos últimos vídeos E ajudando demais o canal Se for possível, continue deixando aquele likezinho cheiroso O YouTube tá sempre à espreita Eu vou te matar Agora sim, vambora pro vídeo Beijo, muah Esse conteúdo é gravado em ente.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde É isso, velho Ah, minha delicada dama, que... Fred frágil Que deliciosa surpresa vê-la a esta hora inusitada Como posso ajudá-la neste peculiar noite sobre a luz da lua Esse aqui é meio maluco, né O que eu falo pra ele, gente? Fred Mercury? É, depois eu assisto em trem, né Belas asas essas suas, hein? Achei muito bonita Ah, realmente, asas são maravilhosas, tão etéreas Elas me lembram das delicadas danças das rovoletas e dos suaves sussurros do vento Como é maravilhosa apreciar sua beleza junto Você tem alguma outra pra me emprestar? Eu adoraria ficar combinando com o meu melhor amigo, Fred frágil Olha que horror, minhas delicadas sensibilidades estão destroçadas Como ousa sugerir tal coisa? Sua audácia acabou completamente com a minha confiança Deu me despedir? O quê? Como assim? Esse aqui vai ser difícil, mano Bem, 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 se não é a doutora Vicky O que houve, doutora? Um dos seus experimentos deu errado e agora você precisa da minha experiência médica? Confie em mim Eu já vi paciente o suficiente para saber que não quero fazer parte disso Então, o que você está pensando? Na verdade, eu vim aqui nessa noite para dizer que você é muito melhor do que eu E é uma pessoa sensacional dentro da área Me desculpe por todo o transtorno que um dia eu causei Oi, você não vai cair Bem, agora que você está falando a minha língua, doutora É preciso ser uma pessoa grande para admitir quando está errada Considere isso como um recomeço entre nós Cientistas suspeitos Mas não pense que não estarei de olho em você Então, qual foi o experimento mais recente que deu errado para você? Bem, eu estou tentando criar um soro que pudesse curar todas as doenças Mas estou fracassando o tempo todo Talvez o seu cérebro genial possa me ajudar Curar todas as doenças? Isso é um grande desafio, doutora Mas eu gosto de desafio Vem cá, cientista suspeita E vamos ver o que podemos causar juntas Só me prometa que não vai soltar nenhum macaco no laboratório em cima de mim dessa vez Genial Viu, meu genial deu certo, seus otários Volte aqui Esse não é o tipo de tiro que eu sirvo Vou voltar para esse cara aqui Oh, minha alma delicada Como ousa perturbar minha serenidade nesta hora ímpia Que tipo de travessura ofensiva você vê infligir a minha existência frágil Rásial, rásial Oi, Fred, tudo bom? Bem, eu acabei de descobrir que eu estou grávida E, bem, a pessoa que é meu parceiro foi embora Eu estou muito triste Pode me ajudar? Que crueldade do destino Sou apenas um floco de neve delicada incapaz de lidar com fatos pesados Procuro um consolo em outro lugar Pô, cara Meti altas novelas e o cara não caiu, cara Esse maluco vai dar trabalho Lá vem a gangue, velho Pelo amor de Deus, é muito guarda, velho Caralho, é muito guarda, mano Que isso, pô Eu já nem sei mais onde é que eu estou Caralho, borracha Vamos ver se eu deixei alguma roupa aqui Deixei a do Elon Musk Não Não era bem essa que eu queria, né? Acho que eu não tenho nenhuma outra Caralho, esse pulo é muito ruim, pô Ei, eu não vi essa casa Olá, bem-vindo ao meu apartamento Loft ultramoderno 24-7 O que posso fazer para, tipo, melhorar totalmente sua experiência noturna? Milenial Fala que tá cansado Eu tô cansado, Milly Eu tô muito cansado Ah, entendo como se sente Ser adulto pode ser exaustivo às vezes Vamos, então, mudar essa expressão E falar sobre algo que vai alegrar o seu dia No que você tem estado ocupado ultimamente? Ah, eu tô assistindo uma série muito legal É um show incrível que passa na televisão Espera, televisão? Desculpe, mas não dá Eu só assisto séries online no meu laptop Sabe, para acompanhar as tendências Talvez não dá Pô, eu não sou milenial, meu Eu não sou mesmo milenial, mano Meti um TV, pera Qual é a grande ideia para aparecer na minha porta a essa hora, jovem? Você vê que estou tentando proteger o meu horário Recolher O horário de recolher da minha filha É o Homer Benini É o Boomer Benini Senhor, eu estou tendo cagadeira Estou longe da minha casa Posso usar o seu banheiro? Senão eu terei que cagar aqui na rua Ó, querido Isso parece o meu grande problema No entanto, eu sei que não posso abrir minha porta para alguém doente Se juro que você encontre um banheiro público Procure ajudar a médica Boa sorte Filha da puta Ó, bons deuses Quem poderia ser a esta hora indesejável? Por favor, declare o assunto, jovem senhor Bom dia, senhor Homer Aqui é a polícia Parece que investigamos alguma coisa entrando na sua residência Nós precisamos descobrir o que é A polícia? Alguma emergência? Não sei se me sinto confortável em deixar você entrar Você poderia me dar mais informações? Não vai deixar ele, vai fechar na minha cara Filha da puta Bem, olá, querido Que surpresa maravilhosa Vendo com roupa de segurança elegante Como eu posso ajudá-la esta noite? Olá, senhorita Carol Essa aqui é uma fantasia que eu estou testando para o Halloween Eu sei que ele é daqui a alguns meses só Mas o que a senhora achou? A senhora acha que eu fiquei bom? Nossa, você está absolutamente fabuloso E se traz comida perfeitamente com você Já consigo imaginar você como o herói da noite do Halloween Mantendo todos seguros e protegidos Apenas tenha cuidado para não assustar os pequenos com sua aparência heroica Ah, muito obrigado Sempre foi meu sonho quando era criança Ser um segurança de shopping Que bom que você entendeu a minha fantasia Segurança de shopping Meu querido, eu sabia que tinha algo especial em você Me aquece o coração ver você realizando um sonho de infância Estou tão orgulhosa de você Então lembre-se de manter esse espírito Protetor vivo Tanto no Halloween Quanto na sua vida cotidiana Você nunca sabe quando alguém pode precisar de um herói como você Ela é muito querida E a senhora precisa de alguma ajuda nessa noite? Eu posso ser o herói que a senhora precisa Oh, você é uma alma tão gentil Agradeço sua oferta Mas tudo parece estar em ordem aqui Meu querido segurança No entanto, é sempre bom ter um herói por perto Então obrigado por estar aqui Apenas saber Apenas saber que você está por perto Me tranquiliza Mantenha-se vigilante Meu valente protetor E agora gente Bem, eu consegui alguns doces nas outras portas A senhora gostaria de dividir comigo? Assim podemos contar histórias um para o outro E nos divertimos essa noite Oh, você é tão querido Histórias e doces Parece absolutamente encantador Entre meu querido segurança Vamos criar memórias preciosas Juntos essa noite Apenas lembre-se de trancar a porta atrás de você querido Segurança em primeiro lugar, sabe? Não, antes do jogo de futebol do meu filho Droga, ele me viu Melhor do que eu cliquei na porta, pelo menos Olá, Carol O que te traz aqui tão tarde? Está tudo bem? Espero que não haja nada de errado Tenha ficado Tenha ficado preocupado Homer, eu estou grávida E o filho é seu O que? Isso Isso é impossível Não sei que tipo de piada doentia você está fazendo Mas eu não aprecio Por favor, vai embora Caralho, Homer Oi Caralho, cadê o guarda? Cadê o outro? Meu Deus, está aqui Caralho, é muito guarda, velho Oh, Celso O que diabos aconteceu com você? Você está bem? Está comando a do assalto de novo, gente? Tem essas telas da pizza? Estou pelado, porra Eu fui assaltado, senhor Por favor, deixa eu entrar na sua casa E usar o seu telefone Por favor Por favor Por favor Ai, Chaves Que pinto gostoso Sinto muito, Vinícius Mas não posso deixar um estrenta na minha casa Espero que você encontre ajuda em breve Não resisti com o bagulho do Chaves, gente Foi bom Ai, não vai deixar Uau, uau, uau O que diabos está fazendo na minha porta, rapaz? Você me assustou Olá, senhor Eu venho de uma empresa Que vende artigos para acampamento O senhor estaria interessado Em comprar excelentes kits De aventura Na mata Calma aí Eu não confio em vendedor Tentando vender alguns produtos Não estou interessado Filha da puta, cara Ele não gosta de nada, velho Nunu na mata Nunu na mata Pega muito Filha da puta Sai, guarda, caralho Vestir caneca Olá, bem-vinda Meu meio de morada O que te traz aqui Nesta hora Inabitual Arrasando com esse visual De golfista É lógico, cara O melhor da vida É levar ela numa boa Jogar golfe Curtir Beber Ficar acompanhando minhas séries No meu notebook Na internet Uhul Uhul Rapaz, eu te entendo totalmente Golf, Netflix Relaxar São uma combinação perfeita Então qual é a sua série preferida Para maratonar? Porra, bem millennial A minha série favorita É Sex Education Nossa, as cenas de sexo São incríveis Uhul Legal, eu acho Mas honestamente Eu prefiro mais séries Como Black Mirror Sabe, com todas aquelas coisas futuristas E aí viravoltas na trama Porra, mano Caralho, ela não é milenor de verdade Você já ouviu falar na série Ghost of the Dawn Sim, eu já ouvi falar em Ghost of the Dawn Parece um drama sobrenatural Com um toque romântico Não é? Tenho a intenção de assistir Qual é a sua coisa favorita Sobre esse programa? Coisa favorita? Eu amo o programa inteiro Ele é simplesmente perfeito Mas não igual você, Emile Você me entende Bom, obrigado pelo elogio Mas isso é um pouco demais Acho melhor mantermos as coisas amigáveis Até agora Caralho Não consigo fazer amizade com ninguém Nessa porra, velho Esses últimos aqui estão difíceis, mano Eles são muito difíceis, cara Olá, o que traz o profissional do golfe Como você bater na minha... Não, não é essa a porta É verdade Espero que você não esteja planejando Jogar golfe dentro de casa Olá, aqui é a casa do Sr. Homer Benini, não é? Eu soube que ele joga golfe Eu gostaria de convidá-lo para uma partida Bom, você certamente chamou a minha atenção Mas vou precisar de mais algumas informações convincentes Como eu posso ter certeza que você não é algum barderneiro Tentando me atrair para fora da segurança da minha própria casa Ter segurança na nossa casa é a coisa mais importante, com certeza Mas sim, eu sou um golfista profissional Eu sou amigo de principais golfistas do mundo Ei, Cacilda Se você é realmente amigo dos principais golfistas Então acho que posso confiar em você Venha, vamos conversar sobre golfe E talvez até marcar uma partida Mas primeiro deixe-me trancar a casa Isso é pior do que uma piada de pai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti